Eu vou te mostrar como eu fiz este porta-marmitas, super prático, cabe muita coisa, térmico e com uma dica bem especial pra costurar o etaflon. Bora costurar? No meu Instagram, muitas amiguinhas estavam me pedindo uma peça térmica e eu escolhi fazer um porta-marmitas, que é um pouquinho maior que a lancheira. Então se as amiguinhas quiserem fazer uma lancheira, é só adaptar o tamanho. Eu já falei algumas vezes aqui, eu não gosto muito do etaflon, acho sim que ele é um material prático, que segura a temperatura dos alimentos, mas eu acho ele frágil. Então ele pode rasgar e a gente acaba perdendo toda a peça. Eu queria que sim o etaflon ficasse em contato direto com o pote da marmita, com os alimentos, porque se eu me lembro bem das minhas aulas de física, não adianta colocar muita coisa na frente do etaflon que ele vai perder a eficácia de segurar o frio ou o calor. Então o etaflon tem que estar em contato com o pote da marmita ou com os alimentos pra conseguir segurar o frio ou o calor. E neste vídeo eu vou dar uma dica bem legal pra costurar o etaflon, pra deixar a peça térmica, mas também resistente. Bora lá ver qual é essa dica e como que eu fiz este pote da marmita. Materiais utilizados. Para a parte externa, 60 por 40 centímetros no sintético PVC matelado e 60 por 40 centímetros no TNT 150. Para a parte interna, 56 por 26 centímetros no etaflon, a manta térmica. Para as bordas da parte interna, 40 por 5 centímetros duas vezes no bagun e 56 por 9 centímetros duas vezes no bagun. Para os acabamentos das alças, 40 por 6 centímetros duas vezes no tecido de algodão estampado. 38 centímetros duas vezes de alça de 3 centímetros de largura. 40 centímetros de zíper de metro número 6. Dois cursores. Passo a passo. Tô com a parte externa. Eu já uni o PVC matelado e o TNT com uma costura de segurança em toda a volta. Se você usar outro sintético e ele for mais encorpado, não precisa estruturar com TNT. Já vou cortar a caixinha de leite da parte externa. Dobro ao meio, direito com direito. Vou prender com clips pra não sair do lugar. Vou marcar a caixinha de leite. Passo algum objeto de ponta arredondada pra fazer bem a dobra, sem pregas. Da borda de baixo, que não tem costura, eu marco 5 centímetros. Da lateral, que eu vou costurar com uma margem de costura de 0,75 centímetros, eu marco 5 mais 0,75 centímetros. Se você não tem esta régua e acha difícil de marcar 5,75 centímetros, deixe 1 centímetro de margem de costura. E aí, você marca a caixinha de leite de 5 por 6 centímetros. Mas, aí, depois você tem que costurar a lateral com 1 centímetro de margem de costura. No outro lado, a mesma coisa. Passo a tesoura sem ponta pra tirar qualquer preguinha da dobra. Marco 5 centímetros da borda dobrada e 5,75 centímetros da lateral. Eu marco essa caixinha de leite com um giz e corto na linha. Ficou assim. Eu aproveitei e fiz uma costura de segurança pra unir o sintético e o TNT. Vou cortar as alças com 38 centímetros e queimar as pontas com o isqueiro pra selar e não desfiar. Vou marcar a posição das alças na parte externa. Das laterais menores, eu marco 10 centímetros. Marquei o meio. Da metade pra esquerda, eu marco 6 centímetros. Da metade pra direita, eu marco também 6 centímetros. Posiciono a alça assim. Aponta quase na marcação de 10 centímetros. E da marcação de 6 centímetros pra fora. Vou fazer uma costura de segurança na pontinha da alça pra prender. Vou fazer a mesma coisa com a outra alça. Ficou assim. É uma costura que não vai aparecer, mas tem que ser feita bem na ponta da alça. Agora, eu vou costurar o acabamento da alça por cima. Eu escolhi o tecido de algodão porque eu queria uma estampa. A peça tava muito sem graça e eu queria uma corzinha, uma alegria. E como eu quero dobrar as bodas, se fosse sintético, ficaria muito grosso. Com muitas camadas. Então, o tecido de algodão estampado resolveu tudo isso. Dobre o tecido, encontrando as pontas no meio. Eu passei a ferro pra vincar bem o tecido. Vou alinhar a borda de baixo do tecido com a marcação de 10 centímetros. Vou fazer um pês-ponto em cada borda do tecido. Ficou assim. Vou fazer uma costura de cantinho a cantinho pra fazer o fundo da peça. Ficou assim. Essas costuras ajudam a unir o sintético ao TNT e ainda vão ajudar na dobra final da peça. Tô com a parte interna. Eu vou fazer uma borda no etaflon com o bagun. Eu começo com as laterais. Com essas bordas, todas as costuras do porta-marmita vão ser no bagun e não no etaflon. Antes de costurar o bagun no etaflon, eu vou cortar as caixinhas de leite. É bem mais fácil sem o etaflon. Este é o bagun de 56 por 9 centímetros. Eu já deixei marcada a linha de costura com o etaflon. Da borda, eu marquei 1 centímetro. Eu vou deixar uma margem de costura maior pra que a costura não fique tão na bordinha do etaflon. Todo o cálculo da parte interna pra bater com a parte externa foi feito com essa margem de costura de 1 centímetro. No outro lado, sem marcação, eu vou marcar a caixinha de leite. Dobro o bagun ao meio, direito com direito. Eu vou fazer a mesma marcação da parte externa. 5 centímetros da borda dobrada e 5,75 centímetros da lateral. Corto sobre a linha. Ficou assim. Faço a mesma coisa com a outra lateral. Agora, eu vou costurar o bagun nas laterais do etaflon. Posiciono direito com direito no lado onde tem a marcação de 1 centímetro. Alinhando as bordas dos materiais. Vou fazer as costuras sobre as linhas. Costurei. Tomo as laterais pro direito. Agora, eu vou costurar os acabamentos das bordas menores. De 40 por 5 centímetros. Eu também marquei 1 centímetro de margem de costura. Alinho as bordas dos materiais. Vou costurar sobre a linha. Na outra borda menor, a mesma coisa. Costurei. Tomo o bagun pro direito. E a parte interna ficou pronta. O etaflon no meio e toda a costura da peça vai ser no bagun. Se você não quiser fazer essa moldura com o bagun, é só cortar o etaflon igual a parte externa. Vou costurar o zíper na parte externa. Posiciono o direito do zíper no direito da peça. Vou fazer uma costura de segurança pra prender. Ficou assim. Vou costurar com a parte interna. Alinho as bordas dos materiais. Vou fazer a costura definitiva do zíper. Costurei. Tomo os materiais pro direito. Vou fazer um pês-ponto perto da costura. Ficou assim. Alinho a outra borda da parte externa com a outra borda do zíper. Vou fazer uma costura de segurança pra prender. Ficou assim. Vou costurar com a parte interna. Alinho as bordas dos materiais. Vou fazer a costura definitiva do zíper. Costurei. Abro o zíper separando os dois lados. Vou fazer um pês-ponto perto da costura. Ficou assim. Viro tudo pro avesso. Separando parte externa pra um lado e parte interna pro outro. Vou colocar os cursores pelo lado da parte externa. Eu coloco um cursor por cada ponta do zíper. E agora, eu vou costurar as laterais. Na parte externa, tem que alinhar as costuras do zíper. E na lateral, alinhar as faixas de tecido. Na parte interna, em uma das laterais, eu vou deixar um palmo de abertura. Ficou assim. Aqui na abertura, eu costurei sem linha, só pra furar o bagun. Isso marca a linha da costura e facilita o acabamento depois. Vou montar as quatro caixinhas de leite. É só puxar os cantinhos. Prendo com clips. Vou costurar as caixinhas de leite. Ficou assim. Como eu cortei o zíper maior que 40 cm, agora eu corto as sobras e queimo com isqueiro pra não desfiar. Pela abertura, viro a peça pro direito. Com cuidado! Vou fechar a abertura com pontinhos à mão. Eu vou usar linha pra pipa, simples, sem ser dupla. Como eu costurei sem linha aqui na abertura, agora fica fácil de enxergar onde é a linha da costura. E também mais fácil pra dobrar o bagun. Ficou assim. Acomoda a parte interna dentro da peça. E o porta-marmita tá pronto! É uma peça bem espaçosa. Cabe a refeição. Uma bebida. O tempero pra salada. Frutas. E uns lanchinhos. Mas é claro que se você leva menos coisa, você pode fazer uma peça menor. E desse jeito, na parte interna, com o etaflon e o bagun, fica uma peça térmica, mas muito mais resistente. E aí, gostou dessa peça? Gostou da ideia de costurar o etaflon junto com o bagun? Se gostou, clique em curtir. E se você chegou até aqui neste vídeo, escreva nos comentários. Tá na hora do almoço! Que eu vou saber que você é uma amiguinha real oficial. Se inscreva no canal, ative as notificações e se puder e quiser ajudar o canal a crescer, clique em valeu. Obrigada por assistir Vejocas e até o próximo vídeo.